Secretária, quais serviços, obras podem ser fornecidos pelo RDC na área de segurança pública? Todos os serviços e obras, todos os equipamentos, a compra, a agilização da compra de equipamentos de IPI para policiais, equipamentos de tecnologia avançada que forneçam condições de capacitação e melhor agilização no trabalho para que a gente possa melhor atender a sociedade na área de segurança pública. No caso das obras, já estava permitido construção de presídios, unidades socioeducativas, agora o que mais vai poder ser construído com esse regime ampliado para segurança? Nós podemos estender hoje para as delegacias, sejam elas estaduais ou da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Nós também teremos essa facilidade nos batalhões, companhias, postos avançados, sem dúvida nenhuma. As polícias estaduais e federais terão um grande ganho para poder se instalar melhor dentro dos estados e municípios. Qual é o objetivo do governo em ampliar isso agora, nesse momento? O que vem por aí? A celeridade e a resposta à sociedade que pede mais segurança. Nós teremos em breve um pacto firmado com os estados para redução de homicídios. Esse pacto será francamente favorecido por essa lei, na medida em que nós teremos agilização na aquisição de equipamentos e também na capacitação e procedimentos operacionais padrão para que o Brasil possa dar uma resposta melhor e atingir um nível razoável em termos de homicídio. Qual é a vantagem na prática de redução de prazo para agilizar a compra e construção? A vantagem é realmente a celeridade e nós teremos aí a diminuição de mais da metade do tempo gasto nos prazos comuns, sem perdermos de vista a fiscalização e os controles e o interesse público. A senhora falou que as UPPs, os Centros Integrados de Comando e Controle, também podem ser construídos pelo RDC a partir de agora? Com certeza. São ações em segurança pública, esses são equipamentos que materializam as nossas ações, que sejam elas integradas ou isoladas de cada instituição e nós teremos a facilidade com o RDC. E os equipamentos, armas, coletes, tudo isso pode ser comprado também, adquirido? Pode sim, pode sim. São ações de segurança pública e para as ações nós vamos precisar de equipamento para desenvolver. Secretária, para o Rio de Janeiro, com essa proximidade das Olimpíadas? Então, as Olimpíadas já tinham um regime diferenciado de aquisição, né? Já era contemplado para as Olimpíadas e para as Olimpíadas esse regime, como foi para a Copa do Mundo. Mas para a cidade do Rio, em termos de segurança do dia a dia, também será facilitada a aquisição de equipamentos aos policiais e a construção de equipamentos necessários a dar mais agilidade na prestação de serviço. Secretária, quando se fala em RDC, volta e meia vem alguma crítica. Ah, não tem licitação, está abrindo a porteira por alguma irregularidade. O que que... qual é a vantagem desse sistema? O que que ele traz, além do prazo, ele traz economia para o governo? O que que pode se dizer de positivo desse... O RDC não elimina a licitação, né? Ele simplesmente diminui os prazos para um processo licitatório, né? E diminui o prazo, aumenta a competitividade, portanto, cai o preço. É isso que a gente está buscando em termos de segurança pública. Aquilo que já foi conquistado por outras políticas, como a saúde, na própria obra de infraestrutura e agora nós trazemos isso à segurança pública. Um anseio da sociedade que pede por mais segurança neste país. A senhora citou um estudo de diminuição de prazo. Qual que é esse estudo que foi feito? Foi feito pela JUS, é um instituto que faz estudos relativos às leis, né? E a aplicabilidade dessa lei, os benefícios da aplicabilidade dessa lei. E eles fizeram um cronograma comparando o que é a lei 866 e agora o RDC, já aplicado nas Olimpíadas anteriormente. E isso teve aí uma diminuição de prazo, de 248 dias para 86 dias. E caso concreto, já o DENIT, já se utilizando do RDC, aquilo que era licitado em 205 dias passou a 107 dias. Só uma outra dúvida, secretária, senhora mencionou antes. Isso não vale apenas para as obras do governo federal, certo? O RDC fica estendido também para municípios, prefeituras e governos... Todas as obras, todas as ações de segurança pública, portanto aquelas desenvolvidas no Estado e nos municípios também.